Fala aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Machado e hoje eu quero mostrar pra vocês como integrar o Gateway do Cielo ao Kartex, seja na loja ou seja só no Checkout. A integração com o Cielo é muito facinho de fazer, tá? Ela só tem uma pequena diferença em relação a nossas outras, mas não se preocupa, eu vou mostrar tudo aqui no vídeo, vou fazer um passo a passo bem detalhado e bem calminho. Então antes da gente começar, já se inscreve no canal, deixa um likezão aqui pro vídeo que ajuda bastante a gente a divulgar nosso conteúdo e a chegar a mais gente. E sem mais delongas, bora lá! Então antes de mais nada você vai precisar de duas coisas pra poder começar a integrar o Cielo aqui no Kartex. A primeira de todas é um cadastro no Cielo e a segunda são as chaves que você vai gerar pra colocar aqui dentro do Kartex. Diferentemente de outros Gateways que a gente tem aqui, no Cielo você precisa pedir pra eles pra que eles possam gerar chaves pra vocês. Então a equipe da Cielo instruiu a gente a passar o número de telefone de um representante deles, o representante se chama Daniel, a gente vai deixar o contato aqui no vídeo e também na descrição. Então vocês vão lá, entrem em contato com ele, pedindo pra fazer o cadastro e também pedindo as chaves. Quando vocês tiverem as chaves, quando tiver tudo pronto, eles vão mandar um e-mail pra vocês nesse modelo aqui, tá certo? Então vai ter o nome do seu negócio, o CNPJ, o ramo de atividade no Cielo, o número de estabelecimento e eles também passam as chaves que você tem que colocar aqui, beleza? Ó, tá vendo aqui? A gente tem a chave do Merchant e o ID e a chave. Então é isso aqui que a gente precisa pra poder prosseguir com a configuração do Cielo, tá certo? Então vamos lá, agora eu tô considerando que você já fez o cadastro no Cielo, já solicitou as chaves e já tem um e-mail parecido com esse aqui que eu recebi. Vamos lá dentro da dashboard do Kartex que a gente vai começar a fazer a integração. Então eu venho aqui, eu clico em Admin e depois disso vou em Pagamentos. Agora aqui você já sabe como é que funciona, né? Vamos lá, é gerenciar nossos provedores de terceiros e a gente vai clicar no Cielo. Então antes da gente prosseguir, só uma explicação bem rapidinha aqui. O Cielo, diferente de outros gateways, aceita apenas cartão de crédito, beleza? Então tá aceitando Master Visa e algumas outras maneiras, tá? E ele também é totalmente compatível com o nosso funil de upsell. Então a única diferença é que ele não aceita Pix e não aceita boleto. Se você quiser Pix e boleto, coloca algum outro gateway pra complementar, entendeu? Então a gente pode voltar aqui, por exemplo, e colocar o mercado pago pra boleto e pra Pix e deixar o Cielo apenas pra cartão. Só um exemplo. Vamos continuar. Vindo aqui, eu clico em Cielo. Então agora, agora a gente começa a preencher esse formulário baseado no e-mail que a Cielo mandou pra gente. Então eles perguntam aqui, qual que é a sua categoria da atuação? O meu ramo de atividade na Cielo é esse aqui. O 7311. Encontrei na minha lista aqui o 7311, selecionei aqui, no vídeo não tá aparecendo, tá? Mas ao a gente clicar em categoria, aparece um drop down com uma lista bem grande, com várias atividades. O meu é o 7311, que é publicidades. Agora eles pedem o Merchant ID, tá? Que é a informação que a gente encontra aqui um pouquinho mais abaixo. Temos aqui o Merchant ID. No vídeo vai tá aparecendo um pouquinho borrado, né? Mas aqui, e a Merchant Key também. Então, pego a Merchant Key. Agora, ele pede o ambiente. O ambiente pode ser Sandbox ou Produção. Sandbox é o ambiente de teste. Então se você quer deixar pelo menos em ambiente de teste primeiro pra validar a integração, pode deixar. É o que eu vou fazer. Quando você for começar a vender de verdade, volta aqui e troca pra Produção. Então, Sandbox, teste, produção, ao vivo, é o verdadeiro, né? Produção é o que vale. Sandbox é teste. Então, Sandbox. Eu quero que apareça com... Isso aqui é totalmente sua escolha, tá? O número de parcelas no checkout e na loja virtual. Eu vou deixar 3 no checkout e 3 na loja virtual também. Agora aqui, é muito importante essa parte de taxa de parcelamento. Então presta bastante atenção. Aqui nas taxas de parcelamento, você tem que colocar as taxas que foram acordadas com a Cielo. Então, por exemplo, digamos que com a Cielo, em uma vez, a taxa é de 0%. E no meu caso, por exemplo, um exemplo fictício, as taxas em duas vezes são de 4.2%, tá? E em três vezes são de 6.4%. Isso são só exemplos fictícios, tá? No seu caso, você tem que ver como é que foi feito lá. E aqui, vai preenchendo até chegar em 12 vezes. Muito importante, se você deixar em 0, o custo do parcelamento, quem vai assumir, é você. Então, digamos que sua loja oferece parcelamento em até 5 vezes sem juros, por exemplo. O cliente não vai pagar juros nenhum, mas você vai absorver esses juros, tá certo? Então, os juros não desaparecem. Um dos dois vai ter que segurar os juros. Ou vai ser seu cliente, quando você definir aqui um número qualquer. Ou vai ser você, se você deixar em 0, tá certo? E com isso, a gente vem aqui e clica em salvar. Na minha loja aqui, vou deixar no meu ambiente de testes, né? Vou deixar tudo em 0. A gente vem aqui, clica em salvar. E clica em salvar, tá feito, a integração tá pronta, tá tudo certinho. É só isso, integrar Cielo é bem fácil. Só que tem aquele passo extra que eu mostrei lá no começo, que vocês tem que conversar com o representante da Cielo. Pra concluir o cadastro e pegar as chaves pra poder colocar aqui dentro do Cartex. Essa é uma etapa, eles preferiram que fosse desse jeito, né? Não foi uma escolha nossa. Mas, normalmente, eles respondem bem rapidinho, tá? Um, dois dias no máximo, bem no máximo mesmo, vocês já vão estar com as suas chaves na mão. E por esse vídeo é isso, eu vou ficando por aqui. Se vocês quiserem aprender como fazer um pedido de teste, assiste o vídeo que tem aqui no canal, que eu vou deixar no card aqui em cima, tá? Ele ensina como fazer um teste. No vídeo, eu faço no boleto, mas vocês podem fazer no cartão, desde que se atentem às instruções que eu dou lá no vídeo, pra não usar um cartão no mesmo nome do titular da conta do Cielo, pra não dar nenhum problema. E eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal! Um abraço e até a próxima.